Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O teu clamor chegou ao rio Estou aqui E feito mal Só vi me cercando você Na estrada Tentando roubar com fé Até desistir Pode ser grande O teu problema Mas eu sou maior que tudo Acalma isso tanto forte E te ajuda a prosseguir Com as vezes o céu de outrora Não procura aquele doido e chora Eu sou o teu Deus 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 Toda a bênção me reforça a tua paz Eu sou o seu Senhor Toda Pode o homem sonhe, pode ter mim Eu sou o teu Eu sou o teu Não pode confiar Eu sou o maior que tu me não prendeu Eu estou com você Eu amo a alma Lido a delícia e duro com as minhas mãos Eu sou o maior que tu me abençoar Você irá cantar Lido a glória Você irá cantar Você irá cantar